Música 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 o que é que é que é que é que é um porno? Apaga aí no ar, para a gente ver esse animal Tem aqui uma marca, vira para trás Os janzóis da saltiga, os primeiros janzóis de giga Veja a marca que ele tem aqui Olha aqui nos ouro Olha o que é Ah Deve ter passado um Bom, já largou? Não, não Não, já vi assim, mas não é como a boa Ah Cavalo para jantar Olha o cavalo Jigs, Jig Alien Alien Jig Alien Jig Não, não é como a boa Vá, vá, vá Vá, 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 vá Prontinho Parece que já vem, tá lá Espera aí que a gente, vamos a se levantar duas vezes Olha agora Chega lá Acho que já não faz força, não? Ah, eu só vim a flutuar aqui É ele Ó, já só vai agora Estás tão adentado aqui, que é para nunca mais ventear na tua vida. Oh, porguinha. Oh, bota para aí. Bota-se aqui, papá. Dois pares uma vez. De uma vez apanhas-te... Dois graças. Dois graças. Sete quilos, quase. Quatro quilos e meio, e o outro três e meio. Um pouquinho branco. Branco, branco. Dona Branca. Estão vindo para cá? Eu ainda estou a perceber. Estão, os poares. Estão afirgente ao poxa aqui para a gente. Não, é só um AES, senão o chefe vai finir. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Porra, não está na... Rapaz. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Olhe, Olhe, Elisa. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Olhe, Elisa. Olhe para a direita agora. Olhe. Olhe para a direita ou para a esquerda? Olhe, olhe. 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 Olhe. Olhe, olhe. 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 Isto é fêmea ou macho? Fêmea Fêmea É rosa! Estás a ver a cabeça dele? É o macho É o meu É o meu Queres-te fazer um favor? É abrir a chuva para o outro Rui filha! Está aí gente de caro! Como é que se apanha um parque Exatamente Ele todo o dia diz como é que se apanhava E agora tem sempre o que é Estás a olhar do lado Que linda mais a câmera E no fim do dia Fim do dia Fim do dia Esperemos que chegue esse parque aqui Fim do dia Vim do dia a ver o Porto Sol A gente tem eles? Não, João Mas é ou é? É É Não precisa chegar lá abaixo para apanhar depois Quer dizer, já se soltou Vamos deixar mais um pouco Um pouquinho Deixa um pouquinho Sob um pouquinho Mais Sob um pouquinho Menos Já tem cavalo Não precisa trabalhar o jig Como é? Como é? Como é? Como é? Olha o parque do Rui Porquinha do Rui Muito bem Rui Um peça preta de cavalo Um peça preta de cavalo Olha aí Vamos filmar agora Que estão a botar os dedos De cavalo Cavalo da Maria Aquele gajo O chão quer um guirinho Quero uma guirinho aqui Uma guirinho Uma guirinho Não vêste? Não Um guirinho Qualquer coisa? Um guirinho aqui Olha aí que meus cavalo E aí, já se ferraram, era bem grande a manhã de fogo. Porra, com bruito, com o caraças, parece uma baleia pequena, por isso é que estava a dizer. É, a baleia preta. E depois só tem a... Outro! Isso, Rui! Bora, Rui! Enfim é, Rui! É que a gente não chega lá embaixo, os cavalos é que matam. Vai, Rui, tens que apanhar dois para passar a gente. Dois? É, este é bicho. Mas também tem cavalos e bicho aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Os cavalos estão vivos! Rui! Joga a vovó! Joga a cavalo! Vamos lá que é! Ele está a jogar uma tapioca! E aí? Entra, porra! O que é isso? Quatro cavalos, o que é? Vamos lá! Queria precisar trazer aqui qualquer coisa de lá. É! Qual atenção! Está mais pesado que este parque! Não, mano! Comorvore, quem é que vai cair? Fica-te cá, fica-te cá na parejita Isso parece ser canais de morro Eita caralho, filha da puta, olha para isso Eita caralho Já não chegou comorvore aqui Ah, calças fatrana é f*** Calças fatrana é f***, espeta tudo É, o que é isso, um cofavão Agora depois já tem Está chegando pelo rabo Ganda Parco Ganda Parco, ele vai cair na água Ele vai cair Ele vai cair, bota para dentro Esse também está parecido Ei, eu também Olha isso Ele está me puxando ali Ei, Jesus, olha isso É para as costas, é Um rasga ali É cansado Olha isto, o Parco do Rui Natal Oh caralho, anda preso aqui Oh, mas estava a bater, pois estava apagado para as costas ao levê-lo de botinha Ah, Vico É, logo Pô, velho Isso é calças e já botas de cana, é o caralho Oh, mas já está Não, doem quando não Ah, está a ser engraçado Está Não é se eu vou mesmo aqui com... Não, não Já vi um garoto, vamos cuidar aí de um garoto Ele vai ficar com quemar qualquer coisa, vai andar com o caralho Foi um buraco, cara Saltou-lhe Ah, mas foram uma boa de seneio Um, gosto está aqui E aí fora das cavalas, de cavalo, deixou um garoto, não? Deixas, não deixas Ah, não está bom É para a gente dar... Deem umas... Não, senhor Não, senhor Olha ele, peixe fresco Agora não pegou cavalas por caminho Mas está cheio de cavalas na sonda, vamos olhar para a sonda Obrigado.